Fala galera, aqui quem fala é ArtesBase e hoje eu trago pra vocês a continuação do tutorial. Bom galera, aqui eu tô com o lápis marrom da Atriz, lápis laranjado da Baby Wave e esse lápis laranjado da Multicolor. No tutorial passado galera, ensinando como fazer um rosto, eu mencionei que estaria continuando ensinando a colorir o cabelo. Bom, aqui a gente vai começar fazendo a parte escura do cabelo, começando com um risco forte e terminando com um risco leve. Galera, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer um cabelo meio ruivo, por isso que eu estarei usando essas cores. Mais pra frente um vídeo só de cabelo. Música 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 E agora a gente vai com esse lápis de cor intermediária. Música Música Aqui fazer a parte média do cabelo. No caso aqui eu já posso fazer alguns fios traçando até o centro. Onde eu marquei que vai ser a luz. Música 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 é bem legal claro que ela não tem um contraste a pigmentação bem forte mas alguns tons das cores delas é bem legal bem bem diferente para você fazer coloração de rosto também nesse caso aí eu acho que isso é um laranjado que eu tô usando esse laranjado até que é bom ou é um vermelho ou um marrom não sei bem ainda ele tem as cores muito parecidas depois trarei um vídeo aqui no canal mostrando essas cores então fiquem atentos aí das notificações agora que eu fiz essas partes aí vou com um laranjado os cabelos está quase pronto então esse aqui estará sendo a última camada como visto aí pessoal estão vendo que não é difícil para você que está começando não é difícil não é um tutorial complexo só exige paciência colorir exige paciência também tempo né leva muito tempo para fazer uma arte bem detalhada nesse caso aqui a arte simples não é tão difícil o pessoal aprendi a colorir observando e vendo dicas mas as partes onde eu aprendi tipo a forma do cabelo foi observando caixa de pintura de cabelo uma dica aí se você vê uma na rua você pode estar copiando pegando levando sua casa observando enquanto faz um teste tenta copiar a forma do cabelo bem interessante aqui eu tava mostrando aqui para vocês tem um contorno da caneta apenas colorindo uma uma simples trança aqui vocês estão vendo eu repetindo as cores novamente usando a escura para a intermediária e a clara então se você está vendo esse tutorial pratica dessa forma ou então desenha o molde de um cabelo e pratique colorindo ele não é difícil se você fizer isso intensamente em uma semana você pega a prática não é complexo se você não tem lápis de cor não é o problema pode treinar apenas com lápis de escrever você pode fazendo com um tom forte usando mais pressão da mão tom médio abroxando um pouco a mão e um tom fraco sem muita força na mão e isso aí tutorial de hoje pessoal андir e aí Obrigado.